Olá, eu sou Lia Pinheiro Barbosa, coordenadora do programa de pós-graduação em sociologia da Universidade Estadual do Ceará, um dos centros membros do CLACSO, localizados aqui no Nordeste do Brasil. Nosso programa de pós-graduação, ele tem três grandes linhas de pesquisa, a linha cultura, diferença e desigualdade, a linha sociabilidades e poder e a linha mobilizações sociais, campo e cidade. O nosso corpo docente tem 24 professores que atuam nessas linhas, a partir de oito grupos de pesquisa, de dois laboratórios e dois observatórios e, além disso, nós estamos hoje vinculados a quatro grupos de trabalho do CLACSO. O grupo Anticapitalismos e Sociabilidades Emergentes, o grupo Economia Feminista Emancipatória, o grupo Heranças e Perspectivas do Marxismo e o grupo Violência, Segurança e Obstáculos à Cidadania. Dessa forma, como centro-membro CLACSO, a gente consegue ter todo um vínculo com a rede de pesquisadoras e pesquisadores de toda a América Latina, do Caribe, o que tem garantido para nós uma ampliação das nossas agendas de pesquisa, tratando de desenvolver investigações que dão conta dos grandes temas, dos grandes debates e das grandes questões que norteiam hoje todo o nosso debate social, político e econômico da região. Se vocês quiserem conhecer o nosso programa, visitem a nossa página www.ppgs.com.br. Para nós é de suma importância ser um centro-membro do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, sobretudo pelo papel que o próprio CLACSO tem no âmbito do desenvolvimento das ciências sociais da América Latina e do Caribe, tanto em termos da construção mesmo de uma rede de articulação de pesquisadoras e pesquisadores de toda a região, para nós pensarmos aquelas grandes temáticas, aqueles grandes temas que acompanham o nosso processo de formação sócio-histórica como América Latina e Caribe. Então, ser parte do CLACSO tem permitido a nós um processo de ampliação das nossas agendas de pesquisa e uma ampliação que ela se deve também a um compromisso com o processo de construção de uma ciência social crítica, uma ciência social que esteja realmente vinculada à causa popular, às grandes lutas dos nossos povos da América Latina, a pensar em uma perspectiva crítica como tem sido os processos e os nossos desafios de construção e consolidação da democracia na nossa região, e sobretudo também para abrir cada vez mais um espaço de reflexão em torno de grandes temas, grandes questões que também vão emergindo na nossa história recente. Então, para nós também é importante sermos um centro-membro do CLACSO, porque isso também permite aos nossos docentes, aos nossos discentes, à nossa comunidade acadêmica, como um programa de pós-graduação e sociologia, que os nossos alunos, eles também possam integrar um processo formativo articulado, um processo formativo que também permita a eles aprofundar temas específicos, seja no próprio processo de formação propiciado pela rede de pós-graduação do CLACSO, os seus cursos virtuais, os seus diplomados, os próprios concursos que, vez ou outra, há a divulgação aqui de uma agenda de pesquisa também, e isso é muito importante para um país como o Brasil, que tem no seu processo político uma dificuldade histórica de construção de uma identidade latino-americana, isso é de fundamental importância, tanto para nós realmente começarmos a construir os nossos processos de enraizamento no território latino-americano, e começarmos também a dialogar com os nossos pares, pesquisadores, pesquisadoras e outros sujeitos também, construtores de conhecimento, na nossa ampla região, que é a América Latina e o Caribe. Por tudo isso, é para nós de grande importância pertencer ao CLACSO, e mais ainda nesse momento histórico em que a gente precisa reafirmar cada vez mais uma articulação intelectual, uma articulação em termos de produção de uma ciência social e um pensamento crítico, em defesa da democracia, em defesa de uma ciência crítica e em defesa de uma ciência para uma causa popular. Legenda Adriana Zanotto